Com essa barbinha, não é que eu tô parecendo o Nigam mesmo, do Walking Dead? Aí falaram pra mim assim, eu vi num comentário lá, Ah, só falta o taco de beise, eu falei assim, migão, não falta mais nada. Falta sim, Ricardo, tá faltando o arame. A Dani pra quebrar meu barato, puta que pariu, já não sou mais um Nigam. Deixa quieto. Fala, galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal, Não Minta Pra Mim, o canal de análises não verbais que mais acerta no Brasil e no mundo. Parabéns para nós, sim senhor, sim senhora. Meninos e meninas, donzelos e donzelas, é sobre isso que nós vamos falar, sobre a análise do Vitor Chaves, não é isso? Vitor Chaves. Lembra, três anos atrás, exatamente há três anos, o Vitor foi acusado de agredir a mulher e tal, e quando eu fiz a análise, depois a gente vai deixar em algum canto aqui pra você assistir aquela análise, eu afirmei, porque Ricardo Ventura mete a mão na cumbuca, eu ponho o meu na reta, eu dou opinião, e graças a Deus, até hoje eu tenho acertado todas, sim, é o canal que acertou todas até agora. E eu disse, e era engraçado que me incomodava, porque eu dizia, ele agrediu, isso tá fato, ele tá muito incongruente quando ele diz que não agrediu, mas eu não acreditava na temperatura, no nível das agressões que estavam dizendo na época, pela análise das pessoas, até ele mesmo, ele se passava muito congruente quando falavam do nível da agressão, mas ele tava muito desconfortável quando ele afirmava que não tinha feito nada. E os vídeos acabaram agora mostrando, a gente vai até ver isso junto, juntos, que houve uma agressão, houve na realidade movimentos ali contundentes e tudo mais, mas não do jeito que foi relatado na mídia. Então, mais uma vez, Ricardo Ventura acertou aqui, palmas para nós! E é o seguinte, muito obrigado a você pelo carinho, pela atenção, você que é assinante do canal, se você ainda não assina o canal, faça isso agora lá, habilite as notificações apertando o sininho, então, além de assinar o canal, né, você ser inscrito no canal, habilite as notificações apertando o sininho e comente, comente aqui embaixo, compartilhe com os amigos, se você quiser que eu analise outros vídeos, deixe aqui embaixo nos comentários ou então lá no Instagram, o.ricardo.ventura, manda directs, dizendo, olha, eu quero análise disso, daquilo, beleza? Show de bola? Então, vamos tacar ali, play, e vamos começar a... E antes disso, beba água, beba muita água, para não perder o costume, e tacar ali, play! Vamos lá então, estamos aqui com a tela, inclusive, ó, vou fazer aqui com uma maneira diferente, porque senão o robozinho lá da Record não vai deixar a gente passar, então eu estou gravando aqui com essa câmera aqui, beleza? Então aqui é a mãe do Vitor, e aqui a ex-esposa, vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui no depoimento das duas, vamos embora? Envolveu os cuidados com a filha, Maria Vitória. Começou, né, na noite... Então vamos lá, o que acontece? Ela é invertida, o passado dela está aqui, o futuro dela está aqui, beleza? Então aqui a gente tem diálogo interno, e aqui a gente tem o sinestésico, e a imagem não está invertida. Vamos lá. Noite anterior... Então ela vê que ela busca no passado, quando ela fala da noite anterior... Que a gente já tinha combinado que a nossa filha ia ficar no nosso apartamento... E você vê que isso dá um pouco de desconforto, ela tira o tronco, né, ela dá uma desalinhada do tronco e ainda se coça, porque era uma coisa que não estava certa, não estava ainda garantido esse acordo. Por isso que esse desconforto de desalinhar o tronco e ainda se tocar. Então esse acordo que a menina ia ficar lá com elas o tempo inteiro, não estava certo ainda. Parece que há esse desconforto. Vamos lá. A gente já tinha combinado que a nossa... Olha lá. Já tinha combinado, ela se afasta, tronco desalinha e ainda se toca. E ela ia ficar no nosso apartamento, ela estava engatinhando, então... Aí ela lembra dela engatinhando. A gente tinha acabado de colocar tudo. Rede de proteção, fechando todas as tomadas. Vamos dormir. Tudo isso ela vai lembrar, aqui nessa parte aqui, das lembranças dela, tanto no visual quanto no auditivo. E aí ela vai para o diálogo interno. Vamos ver o que ela vai dizer. O Vitor tinha levado a filha para a casa da mãe, no andar de baixo. Me senti desrespeitada como mãe, afinal de contas a gente tinha entrado num consenso mesmo, pelo bem dela, né? Ela não acredita muito nisso, mais uma vez, esse consenso, esse acordo que houve de não tirar a menina de lá, que tinha que ficar lá o tempo inteiro. Quando ela fala disso, há um desconforto, ela fecha os olhos de uma maneira mais contundente, ela dizia o tronco, ela dizia a cabeça. Eu não acredito muito nesse acordo. Quando o pai e filha voltaram para casa, começou a discussão. Aí ele estava muito estourado comigo, muito grosseiro. Não acredito muito nessa parte, porque além dela não olhar para o passado, ela não olha, diferentemente das outras vezes, quando ela está relatando o fato, a pessoa ali, a autoridade policial, ela dizia várias vezes, vamos dar uma olhadinha nisso, e não olha para o policial. Vamos ver? Aí ele... Olha lá, vamos ver? Olha lá, estava muito estourado. Nega com a cabeça, fecha os olhos, nega com a cabeça, fecha os olhos, e não encara a autoridade policial. E ela falou que você não sabe o que é da... E agora, essa parte aqui é interessante, que ela está falando do irmão, do Vitor, da Paula. E ela se afasta de novo da cena, olha isso, se afasta, ela não olha mais para o lembrado, ela olha para o lúdico. Cuidado dela direito. Eu falei, não, agora... Aí ela está dizendo que a Paula, ah, você não cuida dela direito, agora você já está indo demais, e tal, não sei se a Paula é a mãe, mas dá uma olhada nisso. Agora a gente está passando dos limites, eu vou descer, vou falar com ela, ela está se intrometendo muito na nossa vida. Nervosa, a Poliana então partiu para o elevador. Nessa imagem, Vitor, tentar acalmar a mulher. Aqui parece que os dois, nesse momento, olha que interessante isso, como a coisa vai se desenrolando, e diferente do que a mídia disse na época, que houve muita agressão, porrada, chutes e tal, pontapés, e a coisa foi com um, foi degrau a degrau. Como eu disse lá atrás, eu falei, eu estou vendo muito mais como uma DR, uma discussão, que chegou num clímax, do que desse jeito extremamente agressivo, contundente, e porrada, e tudo mais, como foi plantado na época. Então, aqui, olha a prova, ele está lá conversando com ela, ele nem toca nela, ela que toca nele. A Poliana desiste, só que pouco depois, ela volta para o elevador. Todas as imagens, e as informações que a gente está recebendo agora, eu estou na Marisa, e fui falar que eu não, não tinha condição mais de, de ser nesse formato, que eu era a mãe da Maria, que o Vitor era meu marido. Essa parte toda, eu acredito, eu acho que houve esse diálogo, eu acho que ela falou isso mesmo, para quem lá, seja lá o que for, não sei se é para a mãe ou para a irmã, mas ela vai lembrar disso. Ela tinha que respeitar isso, a Poliana. Agora, vamos ver a mãe, mãe do Vitor. Pegou a porta do meu banheiro, assim, com uma agressividade, sabe aquele susto, que você quase chega a desmaiar, ela pegou a porta, e fez, a porta. Eu não acredito nisso. Toda vez que uma pessoa, não é toda vez, a maioria das vezes, primeiro que essa, essa narrativa de fofoca, e não aquela narrativa, de explicar o que aconteceu. Mas olha, ela chegou numa agressividade, porque ela cató, e aí ela se coloca no lugar, da pessoa, lembra disso lá, como é que chamava lá, o da morte da menina, da Pérez lá, o Guilherme de Pádua, né? O Guilherme de Pádua fez isso, o goleiro Bruno, também fez isso, né? Ele se colocava na posição, então toda vez, que a pessoa se coloca na posição, aquela menina, que falou que foi estuprada, depois foi provado, que não foi estuprada, aquela do navio lá, né? Da Tilly Beans lá, a Vi, não sei das quantas lá, também se coloca, cara, normalmente, quando você se coloca na cena, né? Do, inclusive, da outra pessoa, é muito impressionante isso, como se torna, muitas vezes, provado que é mentira. E aqui, eu estou vendo isso, né? Você se, você começa um storytelling, e para não ter problemas, para lembrar, você incorpora o personagem, que é o que ela está fazendo aqui. Então, essa parte, eu já não acreditaria. Posso afirmar que é mentira? Não. Mas eu iria com muita ressalva a essa parte. Até porque ela fala, e vai buscar a afirmação nos olhos, de quem ela está contando a narrativa. E aí, começa a dar, assuntos, satélites, né? De repente, o negócio está trincado, olha, e tanto é verdade, que está trincado. Então, são assuntos satélites, que são verdadeiros, para validar o meio. Não estou acreditando em nada disso. Tanta força. Eu fiz assim, que isso, Poliana? Está vendo? E aí, eu fiz, que isso, Poliana? Está vendo? Você se coloca, como um personagem, e não faz uma narrativa dos fatos, naquilo que você presenciou, com os seus olhos, de uma maneira expositiva, e não de uma maneira, de storytelling, né? Contando uma história. Porque quando você conta uma história, para ligar os pontos, fica mais fácil. Até para dar uma palestra, assim, eu até conto para as pessoas, eu dou treinamento, para quem quer ser palestrante, para quem quer subir nos palcos, dar show e tudo mais, que é muito mais fácil você fazer uma palestra, contando uma história. Porque os pontos, acabam ficando muito mais fáceis, até para você lembrar. Então, o mentiroso, muitas vezes, ele conta uma história, com muitos detalhes, para ele lembrar, daquilo que ele precisa narrar, fazer a narrativa dele. Vamos lá. Vamos lá. Você é uma mimada que não sabe de nada. E olha para onde? Para o auditivo construído. Começa a não acreditar nessa narrativa que ela fala, da cunhada. Uma menina, eu já criei três filhos, você criou ela tudo errado. Você vê que ela vai buscar e volta para cá, muito rápido. Vamos lá. Ela vai agora buscar no lembrado. Esquentar a coisa. E aí, quando fala esquentar a coisa, ela mesmo já morde os lábios. Será? Não sei. Vamos ver o que vai continuar. Aí, a Paula começou a falar que ia tirar a Maria de mim. Aqui, que eu acho muito louco. Quando ela fala, ela ia tirar a Maria de mim, o que você vê aqui? Dá uma olhada nisso. Vê se você vê como eu aqui. Sim. Que era muito fácil, porque ela era psicóloga, e que tirar a... Isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O que você vê aqui? Sorrisinho do prazer. Sorrisinho, que muitas vezes a pessoa fala que é do psicopata, ou dump the light, aquele que você puxa só aqui, assim. Então, é aquela coisa assim, eu sei coisas que você não sabe. Eu vejo aqui, olha isso, uma felicidade. A Maria de mim era dois palitos. E de novo aqui, quando vai... Olha aqui, olha aí, olha aí, olha aí. Contando, olha isso. Puxa, olha isso. Cara, eu não acredito muito nessa parte. E aí ela foi saindo... Até porque vem quase um desgaste depois aqui, né? Vem um nojinho aqui, vamos ver, cadê aqui, deixa eu ir lá quadro a quadro. Cara, fecha os olhos de forma contundente, dá sorrisinho, sorrisinho, sorriso, sorriso. E aí depois vem aqui, fecha a boca de forma contundente, olha aqui, trava tudo, trava, 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 inconsciente fazendo, travar, travar, desgaste, travando, até engole a saliva. Eu não acreditaria muito nessa parte não. Vamos lá. E aí ela foi saindo, eu até eu vesti minha roupa toda pra... De novo, né? E aí ela foi saindo, eu fui vestindo a roupa, de novo no storytelling. Quando eu cheguei em... Você viu? Ela põe até a mãozinha aqui. O corredor do meu quarto... Ó, e aí indica pra cá... E aí quebrou tudo. E aí quebrou tudo, põe a mão no nariz. Foi quebrando, 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 e eu tava descalço. Aí eu dei uma parada, eu falei, nossa, como é que eu vou passar aqui? Tá vendo? Se coloca muito dentro da cena pra não esquecer, cara, é... Não sei. Aí fiquei quebrando do lado de cá. Por isso que eu não presenciei nada lá no... No hall. Depois que... Uma vizinha ouviu... É, eu não acredito muito nessa história. Barulho. O primeiro foi o barulho de vidro quebrante. Aí ela não passou pro lado de lá, com aquela loucura toda, a menina querendo descer, a filha, o filho, e ela ficou lá. porque tinha uns vidros, uns cacos no chão, e aí ela não foi. Ela ficou lá. Ah, eu não posso sair daqui, não posso sair daqui. Sei lá, né? Pra dizer que não viu se houve ou não a agressão. É uma coisa forte. Não era um vidro pequeno, um pouco, vamos dizer, não. Depois, a pessoa começou a gritar, aí quebrou o vidro de novo. Que é os vidros que ela falou, né? Que quebrou e tal. O doutor também ouviu e correu pro apartamento da mãe. Aí ele desce. No momento em que Poliana... Vamos mais pra frente, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, essa parte é interessante. Poliana entra no elevador e tenta digitar o código de segurança pra subir o apartamento dela. A cunhada Paula entra também. Logo atrás... É essa hora. Ele puxa as duas pra fora do elevador. Ele puxa as duas, vai jogando, e olha isso aqui, ó. Vamos lá. De repente vão falar que eu quero passar o pano mais uma vez. Ele tinha a intenção de ser violento? Eu acredito que não. Porque quando você quer ser violento, você faz isso, ó. Você empurra. Quando ele puxa elas e ela vê que ela tropeça nesse degrau aqui, ó, ele vai junto com ela pra amortecer a queda. Ah, Ricardo, você é homem hétero branco e tá querendo proteger os homens, blá, 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 blá. Não, cara. Eu já falei. Eu não minto, eu não me escondo, eu não vou ficar em cima do muro. Eu estou analisando, inclusive, pela postura corporal do agressor e da vítima e você percebe aqui um carinho em fazer esse acompanhamento. Carinho que eu falo inclui inconsciente. Porque quando a pessoa tem uma raiva de fato, quando a pessoa quer agredir, ela não tem compaixão. Ela quer a agressão. E aqui, mais uma vez, vou mostrar. Vem com a mão espalmada. Puxa as duas pra frente. Puxa, inclusive, ele, ela e a irmã juntas. Fora do elevador. E começa a empurrar pra não deixar elas irem pra baixo e tudo mais. Ela tropeça no degrauzinho. Chorando. E ele vem junto pra não deixar cair. Fica de pé. Com a força. Eu tava querendo subir digitando a senha pra voltar pro meu apartamento pra encontrar com a minha filha. ele me rancou do elevador a força. É isso aí. Rancou a força. Concordo. Rancou a força. E me jogou no chão. Jogar no chão eu já não considero. Tanto é que ela fala ele me jogou no chão e a voz até abaixa. Por quê? Porque ela tropeça. É óbvio que ela não tropeçaria se não houvesse esse agarrão. Mas que ele acompanha a queda pra quem luta. Eu lutei durante 15 anos. Existe uma grande diferença quando você inclusive dá um golpe pra machucar e dá um golpe pra acompanhar. Quando você não quer machucar o seu oponente. E é isso que eu vejo claramente aqui. Se fosse pra machucar a coisa ia ser muito mais jogada. Houve um acompanhamento da queda aqui. Vamos lá. A impressão é de que Vitor tenta impedir. E é engraçado que é nessa hora é... Olha... Vamos ver aqui ó. É a porta do elevador. Ele se arma. Isso daqui a gente fala que é uma posição de defesa da proximidade. Ele se arma não pra chutar. Ele se arma pra não deixar ela vir pra cima dele. E aí ele empurra com o pé. Vamos ver isso aqui? Olha lá. Empurra com o pé. Põe o pé e empurra. E leva uma das pés. Empurra com o pé. Ricardo, tudo isso tá certo? Eu creio que não. quando chega no toque pra você passar de uma contenção pra uma agressão é um pulinho. Então tem que tomar muito cuidado. Até pra você conter uma pessoa. Até pra você fazer a pessoa voltar a si. Falar assim para, vamos conversar. Não sei o que. Tem que tomar muito cuidado. Porque da contenção pra agressão é um pulinho. Essa contenção do pé pode ser interpretada muito bem como uma grande agressão. Apesar que a justiça não considerou isso. A gente vai ver no final que foi considerado vias de fato. Ou seja, não é a agressão. Mas se continuasse poderia acontecer e tudo mais. Ricardo, você está defendendo o cara? Não. Eu estou analisando as cenas do jeito que elas estão. Sacaram isso? Ele deveria ter feito isso que ele fez? Como eu disse, é muito fácil você passar da contenção pra agressão. E quando eu fiz a análise lá eu falei que ele mesmo não tinha segurança de dizer que ele não tinha agredido. Ele fazia linguinha, ele olhava pros lados que não era pra olhar, ele mexia o ombrinho. o inconsciente dele pra ele ele agrediu. Só pelo fato desse agarrar de jogar de empurrar com o pé na cabeça dele foi uma agressão. E eu disse isso lá atrás. Eu falei não, foi do jeito que estavam falando. Que ele fez cárcere privado que ele deu não sei quantos chutes na mulher que ele agrediu pra caramba. Cara, nem isso os laudos comprovaram nem a polícia e nem ela mesmo. Ela não diz que ele empurrou ele arrancou ela do elevador e tudo mais. E foi isso que eu disse na época e agora tá sendo mostrado aí. Vambora. Nós em direção à poliana. Olha lá. Empurrando com o pé que não é legal como eu disse. Aí eu já é complicado isso. Ainda mais ali e tudo mais. A contenção pra virar uma agressão é um pulinho. É um pulinho. Eu não tenho exata lembrança. Lembrando que ele é invertido também. Eu já tinha falado isso lá atrás ele vai buscar na lembrança mesmo você vê que ele vai buscar no auditivo ele vai buscar no visual lembrado. eu tomei essa atitude eu não pensei vou retirar as do elevador eu não pensei isso eu simplesmente fiz eu só não queria que ninguém se aproximasse da minha filha naquela circunstância só isso e as puxei ela cai sentada eu a retiro do elevador com o pé o que eu posso dizer você vê quando ele fala eu retiro ela do com o pé e dá até uma linguinha na realidade ela já estava fora e ele já dá mais um empurrão então quer dizer ele não retirou o com o pé ali ele quis dar uma afastada mesmo naquela ira total ele dá uma afastada foi ali que eu falo que cara pra você dar contenção pra agressão é um pulinho por isso que ele mesmo acredita que agrediu ele mesmo acredita que agrediu vamos embora deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não tem meu ver foi uma nada atenção dia a dia de ninguém no meu ver foi uma foi uma uma agressão você vê que ela no meu ver foi uma ela nem consegue falar que foi uma agressão e depois ela faz um não vamos ver isso aqui de novo atenção dia a dia de ninguém no meu ver foi uma foi uma uma agressão eu não sei se dizer se foi um empurrão se foi um chute nesse momento só sei que foi agressivo exatamente isso você vê que agora no depoimento ela fala eu não sei se foi uma e já quase não sai agressão não se foi uma agressão foi um empurrão foi foi um empurrão foi um como é que foi isso aí foi um agarrão então exatamente aquilo que eu consegui ver há três anos atrás ou seja houve um desconforto muito grande da parte dela e dele essa contenção na cabeça dos dois foi agressivo é diferente de uma agressão eu eu concordo e os dois concordo que eles foram passaram ali de uma conduta normal racional para uma conduta mais agressiva mas longe daquilo que estavam dizendo na época pois bem pessoal mais uma vez aqui foi uma análise rapidinha considerações finais o que eu posso dizer aqui meninos e meninas vai ter a DR tente ser o mais civilizado possível mas a gente sabe que a vida real ela às vezes acaba explodindo não quer dizer que é aceito mas é a realidade é o que acontece então meninos principalmente os meninos e eu garanto aqui que a maioria já teve um momento de fúria com uma mulher a sua mulher ou sua namorada a ex-mulher a ex-namorada onde ela vem para cima onde ela quer enfiar a unha onde ela quer te empurrar onde ela quer te bater só contenha não faça mais do que a contenção porque nós meninos normalmente temos uma compreensão física muito mais robusta de muito mais força então às vezes só da gente querer fazer a contenção acaba machucando o outro lado mas eu estava certo ela estava errada não tem problema deixa ela lembrar disso no dia seguinte e vim pedir desculpa mas reaja o mínimo possível o mínimo possível o mínimo possível só na contenção porque para passar da contenção para uma agressão é muito fácil e é o que eu vi aqui foi uma contenção que teve um excesso onde acabou caindo e aí ele tenta ali segurar e depois essa empurrada com o pé que foi muito chato muito feio não é uma violência implícita um dolo uma vontade de machucar mas você começa a passar da linha da contenção para a linha já da agressividade que poderia se tornar uma agressão muito maior principalmente porque ela estava grávida grávida de um filho dele ela está com os hormônios alterados ela está vendo tudo de uma maneira muito mais exacerbada e tudo mais você vê que a Paula eu não vou mostrar aqui porque acho que não interessa que acho que é a irmã dele vai lá acalmar ela várias vezes pede por favor tenta abraçar e ela joga ela joga enfim o que é legal dessa história é isso vamos tirar primeiro mais um acerto da análise Ricardo Ventura do não minta pra mim acertando todas até agora há pelo menos 3, 4 anos acertando todas as análises palmas para nós palmas para você que gosta do canal eu quero agradecer aqui eu sei que muitas pessoas levam os vídeos inclusive para as faculdades 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 de psicologia faculdades de terapia faculdades onde as pessoas fazem análises psicanálises e eu recebo muitos psicólogos muitos terapeutas dizendo Ricardo você não tem ideia de como isso está me ajudando nos meus tratamentos e tudo mais os meus pacientes muitos coaches muitas pessoas que atendem para entender um pouco mais da psique entender a linguagem não verbal a linguagem silenciosa que engloba aí todas as artes a comunicação expressiva a narrativa a linguagem não verbal a linguagem corporal então a linguagem silenciosa ela engloba tudo eu não vejo só uma técnica eu vejo todas as técnicas ao mesmo tempo inclusive as verbais as de narrativa aquelas que eu sou mestre aí e eu passo isso para um monte de gente aí através dos meus cursos online presenciais e tudo mais então mais uma vez muito obrigado por você estar nesse canal se você ainda não se inscreveu se inscreva agora siga o canal apertando os sininhos deixe seus comentários e compartilhe o máximo possível valeu e não minta para mim porque senão eu descubro até mais pessoal tchau 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 tchau